E aí, beleza? Joe Caixita aqui. E esse vídeo aqui é pra aquela pessoa que fala Puts, eu não consigo encontrar um produto vencedor. Cara, eu não sei como fazer. Eu já tentei um monte de métodos. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então fica comigo nesse vídeo aqui, porque eu vou te dar a fórmula. Não gosto dessa palavra fórmula, mas eu vou te dar a fórmula, a solução pra produtos infinitos. E o mais legal de tudo isso, você não vai ter que comprar nenhuma ferramenta, não vai ter que assinar nenhuma ferramenta, nada contra ferramentas. Eu uso bastante ferramenta, vai ter até vídeo aqui no canal, você já não tem, sobre como encontrar produtos vencedores com ferramentas. Mas eu tô te falando aqui o que eu considero uma das maneiras mais top, mais foda, se não for a melhor pra encontrar produtos vencedores, beleza? Isso daqui não sou eu que tô falando, não. Se você pegar qualquer curso gringo lá fora, qualquer pessoa forte falando, eles vão falar que isso daqui é uma das maneiras prediletas. Qual que é essa maneira? Encontrar no Facebook. Ah, mas não acha que eu vou falar o que você já sabe. Você vai ver que eu te dou umas dicas bem legais, bem interessantes, se você me conhece, beleza? Só quero que você peça uma coisa. Quando você procura produtos vencedores, por exemplo, no AliExpress, em ferramentas, em banco de dados, swipe files, sei lá, um monte de coisa, o que você acaba recebendo? Anúncios do Facebook. Você entra numa ferramenta, você clica lá, num social pit da vida, qualquer ferramenta, o ícone hunter, o que é que mostra? Mostra o anúncio do Facebook, beleza? Qualquer coisa, ferramenta que você for, grande maioria, né, você vai encontrar um anúncio do Facebook. Então, por que você não encontra esses anúncios direto no Facebook? É isso que eu vou estar te falando aqui, como você encontrar no feed do Facebook, esses anúncios, esses anúncios lá de fora, beleza? Então, assiste esse vídeo comigo. Mesmo que você acha que você já sabe o que eu vou falar, assiste que vai ter umas dicas bem interessantes aí pra você, beleza? Então, faz aquilo lá, dá uma alavadora no like, dá uma alavadora no like, comenta, comenta aí, beleza? Se não está inscrito, se inscreve. É isso daí, e bora pro vídeo. E aí, tranquilo? Se você trabalha com dropshipping, eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Talvez você até saiba desse método, mas talvez não da maneira tão profunda que eu vou te falar aí, beleza? Então, vamos lá. O que você vai precisar pra fazer esse método? Google Chrome, uma conta de Facebook, beleza? E acabou, cara. E vontade de ficar rico. Então, você vai fazer assim. A primeira coisa que você vai fazer, você vai... De preferência, o que eu costumo fazer no Chrome? No Chrome, eu tenho diversos usuários, cada usuário, pra um perfil do Facebook, dependendo do caso. Eu nunca logo o mesmo perfil no mesmo usuário do Chrome, beleza? Pra fazer o usuário do Chrome, é aqui em cima, todo mundo faz. Você clica aqui, aqui, você clica em Manage People, beleza? E ali você faz. No caso, eu sou até mais noiado com isso. Eu tenho outros dois computadores, já faz anos, só pra usuário do Chrome. Mas isso é uma outra história, beleza? Então, você vai precisar do que aqui agora? Uma conta de Facebook, beleza? De preferência, não a sua conta de Facebook, tá bom? Pega uma outra conta de Facebook. Esse método funciona ainda melhor pra quem realmente mora nos Estados Unidos, ou na Europa, em algum lugar assim, beleza? Mas aqui vai funcionar muito bem, você vai ver o tanto de produto. Você vai clicar nele, aí você vai vir aqui nas configurações do seu perfil, beleza? Não importa se o seu perfil tá diferente, alguma coisa, é a mesma coisa. Você vai clicar em Settings, beleza? No caso, o teu vai estar em português. Configurações. Aí você vai vir aqui. Você vai clicar em Edit, para editar, e você vai colocar a linguagem em inglês, beleza? Que você fale inglês. Não importa se você não fala, você vai colocar ali em inglês, beleza? E deixa do jeito das configurações aqui, ok? Aí você vai vir no teu perfil de novo, beleza? Você vai ir no teu perfil pessoal, vai clicar no menuzinho da tua foto, aí você vai inventar em inglês, você vai clicar em About, beleza? Aí você coloca aqui, ó, Place the Oliven, beleza? E coloca que você mora em alguma cidade dos Estados Unidos, ou alguma cidade do Big Five. O que é o Big Five? Por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade de fazer qualquer curso de dropshipping fora, qualquer curso gringo. Eles sempre falam, os caras foda, tipo, os caras foda, foda mesmo, que falam, cara, você tem que focar em fazer anúncio para os Big Five. O que é o Big Five? É os Estados Unidos, Reino Unido, Reino Unido engloba vários países, né? Que é Escócia, Irlanda e Inglaterra, beleza? Irlanda do Norte, se não me engano. Beleza? Então, e o país de Gales, beleza? Isso aí tudo fala em inglês. Então, vamos lá, mas falar os cinco mesmo. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, beleza? Qualquer curso de drop que você faz, os caras falam, esses são os cinco países que você tem que focar, beleza? Como assim? Por exemplo, a gente tem as nossas regiões, vamos lá, Sudeste, Nordeste, Sul, o que for, eles focam nos países, porque para eles não faz diferença, e o impact para esses países chega muito rápido. Mas, aqui para nós, nesse método aqui, por exemplo, esse perfil que está aqui, nossa, já deve ter uns quatro anos que eu estou aqui dizendo que eu moro em Nova York, beleza? Pode dar algum problema com o Facebook, pode dar algum problema no sentido de ser um perfil muito novo, beleza? Mas aí, o que eu te recomendo a fazer? Se você quiser instalar um VPN, por exemplo, nesse computador não tem, mas no outro eu tenho. VPN, se eu não me engano, esse é o nome, é para você mudar o seu IP. Coloca assim, Rola, Chrome, se você quiser. Esse daqui é um aplicativo do Chrome, FreeVPN, você instala ele, e se você quiser, você coloca que você, que você mora nos Estados Unidos, beleza? Você coloca ali, e é bem facinho de usar, mas não precisa, você vai entender logo de cara aqui o que isso acontece. Você instalou esse VPN aqui, desculpa, você mudou aqui a cidade de Nova York, agora começa a brincadeira. Aí você vai lá, eu vou deixar todos esses links aqui para baixo para você, você digita Turbo AdFinder no Google, beleza? Você digita isso daqui no Google, e você vai achar esse aplicativozinho aqui, beleza? Depois que você instalar ele, é esse daqui, beleza? O que ele faz? Ele só mostra anúncio no Facebook, beleza? Vou mostrar aqui para você no Facebook, deixa ele vir aqui, ele pode dar uma travadinha para você alguma coisa aqui, ele esconde todos os seus posts, beleza? Até essa parte você deve estar achando que já sabe, não, não sabe, espera aí, tem mais coisa. Aí você liga ele aqui, beleza? Isso aqui é timeline de um perfil meu, beleza? Todos os meus perfis são assim, beleza? Eu só vejo anúncio aqui, mas, por exemplo, se eu colocar, aqui, deixa eu te falar para você no language aqui, se eu colocar que eu falo português só aqui, o que vai acontecer? vai aparecer uns anúncios em inglês aqui para mim, porque é dos caras lá que fizeram anúncio errado, mas os caras top, os caras foda mesmo de drop lá fora, eles escondem o anúncio para português, ou para outras línguas, eles só focam em inglês, beleza? Então, quando você coloca lá que você mudou seu idioma para inglês, e você ainda mudou que você mora nos Estados Unidos, beleza? Mesmo seu IP não estando lá, estando no Brasil, coloca que você mora nos Estados Unidos, porque quando ele faz o anúncio na segmentação dele, lembra que eu falo? Ele coloca lá todos que moram nessa localização, todos que visitam essa localização, eles colocam todos que moram nessa localização, ou seja, nos países que eles estão, e se eles estão, e se está marcado que eu moro, por exemplo, em Nova York, esses anúncios vão aparecer para mim, então, teoricamente, é como se eu morasse lá nos Estados Unidos, beleza? E nesse perfil, no caso, que já está há muito tempo, sem ter que usar o aplicativo tipo o... o Ola, o Ola, sei lá o nome desse negócio, o Ola, sem ter esse aplicativo ligado, e funciona muito bem, olha como que é a minha timeline, olha os produtos que legais, cara, olha, olha os produtos que legais, é só produto de drop, é só produto de drop, calma, aqui está, desculpa, é só produto de drop, olha o que você está vendo, deixa eu atualizar aqui para você ver, mas calma que tem muita coisa ainda, isso aqui eu estou mostrando para você, como que fica a timeline, deixa eu atualizar aqui para você, por causa desse aplicativozinho, ele dá uma travadinha, por exemplo, aqui no Mac ainda vai de boa, por exemplo, o outro computador no Windows, tem hora que trava, só por causa disso, só porque ele está escondendo os posts do perfil, beleza? E está deixando só os anúncios em si, olha que legal os produtinhos aqui, beleza? E eu poderia comprar, você poderia ver esses produtos todos, você deve ver esses produtos, mas não é isso que eu quero te falar, eu quero te falar um truquezinho, espera aí, deixa ele carregar alguma coisa aí, beleza? Ele fica na timeline, de repente ele carrega tudo, você viu? Agora, esse aqui é o segredo, calma, você vai chegar aqui, você vai editar qualquer palavra dessas aqui, por exemplo, calma, você deve estar achando que sabe o que é, calma, vou te explicar mais ainda, por exemplo, free shipping, que é mais fácil, todas as palavras, elas são derivadas disso daqui, você pode pegar, olha aqui um exemplo dessas palavras, se você não quiser, get yours, tá vendo aqui, eu não precisei editar, get yours, vamos lá, lead more, e você vai olhando, tem várias palavras, beleza? Várias palavras mesmo, mas eu vou pegar o free shipping, só para você ver o que aconteceu, vamos lá, ele vai buscar, beleza? Depois que busca, agora começou a brincadeira, agora começou o negócio mesmo do produto infinito, beleza? Você vai clicar aqui em vídeos, ó, free shipping, você clica em vídeos, beleza? Clicou em vídeo, você vai estar aqui, olha que legal aqui, quase 500 mil views, 46, 63, meio milhão, quase 3 milhões, não sei o que, 15 milhões, quer dizer que isso aqui é um negócio que vende pra caramba, o que você vai procurar aqui? Você deve na verdade clicar em tudo, mas procure uns produtos aí para você testar, beleza? Mas eu gostaria, eu gosto dos produtos 150 mil views, mais ou menos, ou tem uns produtos novos que você olha, por isso que é legal, você vai desenvolvendo o teu olho, o que você vai fazer aqui, eu vou clicar aqui, vou abrir esse aqui e esse aqui, só para você entender, abrir dois aqui, vamos ver o que é isso, beleza? E já te falando de novo, eu não sei por que, cara, isso daqui vende, velho, isso daqui vende, se você trabalha com mercado de mães, isso daqui vende também, só uma dica, aí você vai vir aqui, deixa eu ver, tem ali o Pixel Real, ele fica lerdo, lento, não sei por que, com esse aplicativo ligado, entendeu? Ele deixa tudo ligado, mas deixa ele vir aqui, só para você entender, se morre, ó, é um vídeo que você pode pegar alguma coisa, olha lá, tá, 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 ó, isso aqui, lembra que eu falo de copy, que até que no meu vídeo, eu falei, no meu vídeo passado, eu falei de copy, é muito simples a copy do anúncio em si, o que vende é o vídeo, o olhar da pessoa quando ela vê um anúncio, ainda mais no mobile, é o vídeo, beleza? Depois ela vai ver a headline, depois ela vai ver a copy, depois ela vai ver quem falou, beleza? Mas vamos lá, cliquei nesse negócio aqui, vou clicar, fico olhando, cliquei, beleza? Ó, e deixei o vídeo rolar aqui, deixei o vídeo rolar até o final, o que que está acontecendo aqui? O que que está acontecendo aqui? Vamos lá, acabou o vídeo, tá, acabou o vídeo, por exemplo, para o Facebook, para a plataforma do Facebook, eu acabei de entrar no pixel dessa pessoa aqui, de quem assistiu 50%, 75% do vídeo, e agora assistiu até o final, eu entrei naquele pixel, opa, eu entrei no Facebook, no pixel de engajamento, que eu me engajo no anúncio assim que eu fui, daí eu vou lá, ainda curto aqui, beleza? Curti o anúncio lá, ainda sigo a página, beleza? Olha o que eu acabei de fazer, eu vou ficar vendo muito anúncio dessa página aqui para frente, mas agora aqui está sacada aqui, entrou aqui, está vendo aqui, é bom que você analisa uma página aqui, a página feia, estranha para caramba, mas beleza, quando está aqui, olha o que nós vamos fazer aqui, clica aqui, o pixel app só para você ver, page view, view content aqui, beleza? O pixel do cara, adicionei ao carrinho, beleza? Olha aqui o pixel aqui em cima aqui, espera aí, isso é o Facebook trabalhando, beleza? Olha lá, estou no etio cart, então para o Facebook, a ferramenta do Facebook, para o tio Zuki, o que aconteceu? Eu acabei de entrar no público de comprador, envolvido, beleza? E comprador envolvido para esse tipo de nicho, esse tipo de produto, o que é o comprador envolvido? Já falei várias vezes, comprador envolvido é o que a palavra diz, Envolved shopper, se eu não me engano é em inglês, o que isso significa? que quando alguém fizer um anúncio lá fora para compradores envolvidos, eles vão me pegar dentro de uma determinada audiência, por quê? Porque eu estou comprando, aí eu ainda vou para o checkout aqui, clica no checkout, é bom que você analisa lojas gringas, beleza? Aí no checkout aqui, deixa eu abrir para você, olha lá, era para estar aparecendo aquele cheio de checkout, os palos da vida aí do pixel no Shopify, mas beleza, aí o que eu faço aqui? Esse daqui, deixa eu fechar esse bichinho aqui, deixa esse daqui, esse negócio de pet aqui, vamos ver o que é isso, a gente vem aqui, faz o que eu falei, curte aqui, segue aqui, see more, olha aqui, copy bem simples, olha o shop now aqui, por exemplo, se eu pegar essa palavra chave aqui, olha o shop now, vou clicar aqui, e já vou fazer uma busca aqui, já vou fazer uma busca que você pode colocar entre aspas também aqui, tá? você pode colocar entre aspas, beleza? Eu vim para cá, vim aqui, beleza? Byte now, e estou entrando no público de comprador envolvido, cara, faz isso, fica, sempre que você entrar no Facebook para fazer alguma coisa, faz isso, porque você está dizendo para o Facebook que você é um comprador envolvido, blá 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 blá, o que isso significa? Eles vão te mostrar anúncio, beleza? Mas você tem que ter o aplicativozinho Turbo AdFinder ligado ali, tudo certinho, beleza? Vamos lá, feio para caralho esse checkout, ó, initiate checkout aqui, fechou, beleza? Aqui, o shop now aqui, ele mostra várias coisas aqui, beleza? Express Blends, quem lembra disso daqui? Quem vendeu isso daqui? Beleza? Agora você pode pegar outras palavras bem achadas, bem legal isso daí, bem legal, um anúncio legal, follow, cara, eu podia ficar aqui olhos e olhos, na verdade eu fico olhos e olhos, quando eu quero, e vou anotando tudo isso, vou jogando uma planilha e vou anotando, olha o tanto de produto que você vai para você, você pode, que nem tem gente, muita gente, deixa eu desligar esse som aqui, peraí, muita gente escolhe um nicho e depois escolhe produto, que muita gente é grande e lá fora fala, primeiro você acha um produto, o produto vende, aí você pode fazer um nicho, por exemplo, aquele do bebê lá, o negócio do bebê ficar deitado, beleza? Opa, esse nicho é legal, aí você vai desenvolvendo outras coisas, e quando você tiver tipo, um produto está vendendo para caramba, aí você faz um modelo de landing page, beleza? Ou no page fly, ou você faz uma landing page separada, vende em outro lugar, aí você começa a vender e escalar teu negócio, beleza? Olha, cadê um negocinho de gato aqui, que a galera está vendendo também, olha lá, quase 5 milhões de views, cara, é muito legal isso daqui, produtos infinitos, gente, de produtos infinitos, beleza? E tem mais um monte de palavras aqui para buscar, isso aqui é palavrinhas normais, de onde que eu vou pegando essas palavras? De anúncio aqui, eu vou olhando os anúncios, vou anotando, beleza? Vou até deixar isso aqui para vocês aqui, agora quando eu voltar aqui, sempre que eu voltar aqui, por que você acha que está me aparecendo um monte de anúncio de coisas legais? Tipo assim, não é só porque eu coloquei lá que eu moro em Nova York, ou não sei o que, isso aqui é legal também, por quê? Porque para essas páginas aqui, eu venho aqui, essa página aqui, eu sigo essa página, Shop Now aqui, beleza? E vou colocando, vocês veem que os anúncios deles são até diferentes, não tem tanto anúncio nativo, é mais compra e compra, porque americano não tem medo de comprar assim, entendeu? Se ele quer, ele vai lá e compra, beleza? Mas olha que legal, tem muita coisa divertida aqui que não vai parar, não vai parar de vir anúncio para mim, não vai ter nunca mais na vida, beleza? Mas, não sei, não vai parar, esse perfil aqui, está isso aqui, ele é um perfil muito antigo, não tem problema, beleza? mas isso aqui é uma infinidade de produtos, eu considero esse daqui um dos melhores métodos para se conseguir encontrar produtos semi-vencedores, o que é produto semi-vencedor? Aquele produto que eu não testei ainda, depois que ele testar, que eu não sei vender, ele vira um produto vencedor para mim, beleza? Mas isso aqui é infinito, tem outras coisas, tem ferramentas, tem não sei o que, mas o que essa galera está fazendo? Pensa, quem está anunciando, em qualquer lugar do mundo, a fonte principal de tráfico para o dropship é Facebook, então o que é melhor do que ver o que a galera está fazendo, beleza? Se você quiser, de vez em quando aqui, se você está com o idioma em português, aparecem os anúncios em português e tal, mas a proporção é bem menor do que aparece, do que aparece anúncios em inglês, beleza? Cara, é bem tranquilo mesmo, bem tranquilo, esse método aqui não tem erro, pode fazer, eu tenho certeza absoluta, lembrando, não vai no teu perfil direto, no teu perfil pessoal, porque ele pode dar verificação, porque você mudou de idade, alguma coisa, mas você faz as coisas assim, progressiva, é isso daí, eu vou deixar para vocês, esse passo a passo aqui, eu vou escrever esse passo a passo aqui de cabeça, eu vou escrever, é a mesma coisa que eu escrevi, muda o perfil para o inglês, muda a hometown, instala o YouTube, o Wi-Fi, o Merbleed, faça as buscas, clique em vídeos, abra os anúncios, dê play nos vídeos e deixe acabar, clique no link, clique para adicionar carrinho, comprar produtos infinitos, é isso aí, beleza? Escrevi certinho o que quer, beleza? Espero que você tenha gostado, deixe seus comentários aí, e agora você tem produtos infinitos, valeu e até o próximo vídeo.